O Brasil vai começar segunda-feira, uma nova etapa de vacinação contra a Covid. Só poderá entrar na fila quem já foi imunizado com pelo menos duas doses do atual ciclo vacinal. A imunização acontece com novas vacinas bivalentes distribuídas pelo Ministério da Saúde. Até então nós tínhamos a vacina chamada monovalente e essa bivalente oferecida hoje é uma vacina que tem dentro da sua composição parte do vírus inicial, original lá de 2020 e agora também parte do vírus relacionado à variante Ômicron, que traz aí as subvariantes BA1, BA4 e BA5, que hoje é o que mais acomete a população como um todo. Então o Ministério entende a necessidade de imunizar essa população contra essa variante Ômicron, que de certa forma é o que hoje mais acomete a população. De acordo com o esquema de escalonamento definido na nova estratégia de intensificação da vacinação, o público considerado prioritário será o primeiro a ser vacinado. Nesse primeiro momento, devem se vacinar pessoas de 70 anos ou mais, pessoas vivendo em instituições de longa permanência a partir de 12 anos e trabalhadores desses locais, pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos, indígenas, ribeirinhos e quilombolas a partir de 12 anos. A nova vacina bivalente da Pfizer está disponível apenas para as pessoas com o ciclo básico vacinal concluído, ou seja, aquelas que tenham tomado no mínimo as duas doses iniciais. No dia 27 de fevereiro, em todo o Brasil, inicia a campanha nacional para esse público acima de 70 anos e que tenha no mínimo duas doses de vacinas relacionadas, hoje nós chamamos de vacinas monovalentes, que é aquelas vacinas aplicadas até então, que iniciamos a vacinação em 2021. Seja aí do laboratório Coronavac, Pfizer, AstraZeneca ou até mesmo a Janssen, se faz necessário ter no mínimo duas doses para que você esteja apto a receber essa bivalente e lembrando, obviamente, estando dentro desses grupos que o Ministério coloca hoje como prioritário. As doses estarão disponíveis normalmente nas unidades básicas de saúde, assim como os outros imunizantes, das 7 às 11 e das 13 às 17 horas. Nas próximas fases, ainda sem datas definidas, devem ser incluídas pessoas de 60 anos ou mais, além das gestantes hipoéperas. Assim como ocorre em relação à campanha contra a influenza, existe um grupo prioritário e de forma escalonada o Ministério vai estar oferecendo a vacinação para os demais grupos. A exemplo é de mais ou menos daqui 15, 20 dias, a população acima de 60 anos deverão estar sendo contempladas para que possam receber a vacina. Reforço, lembrando, esquema básico completo de duas doses e um intervalo de quatro meses para que essa pessoa possa receber a vacinação neste ano de 2023. Nessa primeira remessa, Dourados deve receber do Ministério da Saúde em torno de 24 mil doses da nova vacina bivalente.